Olá pessoal, então trago-vos mais um vídeo e este vídeo era um vídeo que eu já queria gravar há algum tempo só que não tenho tido tempo e portanto o tempo foi passando e eu não o gravei mas decidi gravá-lo hoje porque tenho algum tempo e então o que é este vídeo? Este vídeo é para vos mostrar a minha coleção dos livros da Nora Roberts eu tive ali uns anos atrás uma opção pela Nora Roberts pelos livros dela e eu comprei muitos, muitos livros da Nora Roberts e eu li muitos também mas infelizmente eu fui acumulando, acumulando, acumulando naquela fase maluca de acumulação de livros e tenho muitos ainda por ler e como tenho uma coleção grande e como também sei que existem muitas pessoas que tal como eu também gosto muito da Nora Roberts eu pensei então, eu vou-vos mostrar a minha coleção e eu vou fazer da seguinte forma eu vou dividir este vídeo em duas partes eu vou-vos mostrar primeiro os livros que eu tenho dela que já li, ou seja, os livros lidos da Nora Roberts e depois vou gravar outro vídeo com os livros não lidos que eu tenho dela porque senão os vídeos vão ficar muito longos e vão ficar muito maçador para vocês, certo? então, eu vou começar para o vídeo não se alongar então, o primeiro... os livros que eu vou começar a vos mostrar são os livros que eu já li da Nora Roberts, ok? então, podemos começar por esta trilogia da saga da Bahia de Cheese Peak que é este aqui, o primeiro, Porto de Abrigo depois, o próximo é este aqui, Marés Altas o outro é este aqui isto é uma trilogia, peço desculpa, é uma saga, são quatro livros tenho este aqui, Levado pelo Mar e este aqui, O Azul da Bahia depois, isto é o... esta é que é uma trilogia espera, espera... ah, isto é uma trilogia que já me enganei isto já estava aqui nos livros lidos mas eu ainda não os li vou voltar a por aqui pronto, mas agora sim agora, esta trilogia eu já li que é esta aqui, Irmãos de Sangue da Nora Roberts curiosamente, lembram-me que este primeiro volume não gostei muito depois, este segundo volume é Pedra Pagam o terceiro volume é este aqui Ritual de Amor uma trilogia que eu também já li entretanto, também já li este aqui Maléfico depois, também já li este aqui Começar de Novo já li este aqui Refúgio já li este aqui Jogo de Mãos é tudo capas floridas da saída de emergência depois este aqui Inocência Perdida gostei bastante deste, lembro-me depois, depois mais, mais ah, esta trilogia eu adorei foi esta aqui Herança de Vergonha Herança de Fogo e Herança de Gelo depois, esta foi uma saga que eu também adorei que eu vou-vos mostrar agora que é esta aqui Felizes para Sempre O Sabor do Momento Um Mar de Rosas e Um Dia Perfeito eu não estou a vos mostrar as trilogias e as sagas por ordem está bem? depois ah, depois estes livrinhos que eu vou-vos mostrar foram livrinhos que eu fui comprando da coleção Arlequim e foram livros que eu fui lendo conforme ia comprando ia lendo então temos esta série aqui dos irmãos Macade que é Uma Longa Espera A Derrota de um Solteiro Atrever-se a Amar Recordando o Passado Depois tenho este aqui ainda A Imagem do Amor Depois tenho este aqui No Calor da Noite Este aqui Imagem Dupla Depois tenho esta trilogia também do Corações A Saga de Corações Irlandeses que é O Fogo Irlandês A Rosa Irlandesa e O Rebelo Irlandês Depois tenho mais uma saga aqui dos Donovan que eu gostei muito desta Este primeiro que eu vou-vos mostrar é o Sortilégio Depois este é o Encantamento Depois este O Feitiço Feitiço Depois este aqui Fascinação Peço desculpa tive que interromper o vídeo que tocaram a campainha Então vou continuar a gravar vou continuar a vos mostrar esta esta é uma saga agora do Esta saga está abaralhada Pois está Está abaralhada Ok Vou-vos mostrar estes primeiro Desculpem Pensava que tinha isto por ordem afinal não está por ordem Agora sim Então esta saga é de uma família que é os Cordina Então o primeiro é A Princesa e o Plebeu Este aqui é um muito atraído depois temos este aqui A Joia da Coroa e Posta em Cena Depois a outra saga é a saga também uma saga familiar dos Stanislavski Este primeiro é Negócios e Prazer Novos Horizontes A Música do Amor e Juntos pela Lei O Fim de um Sonho e O Primeiro Encontro Portanto Foram estes os livrinhos que eu já li da Nora Roberts que eu tenho e que já li da Nora Roberts Espero que tenham gostado Digam-me se gostam desta autora e se já leram algum destes Eu depois farei um vídeo então com os livros que eu tenho dela que ainda não li Ok Beijinhos e até já Tchau 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 Tchau